Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, nós vamos falar com o Rodolfo Augusto Daniel Vaz Valente. O Rodolfo está lá no fundo, mas vem se aproximando, todo de azul, seguindo os princípios da ecosofia da moda, ou seja, o equilíbrio dele com a água e com o meio ambiente. É, sem que confundo, é nada com a pessoa que tem uma visão estética, exatamente. É nosso momento, né, o Nesp Fashion Week, a sua roupa é o que você representa no mundo. Coisa incrível, não é mesmo? É incrível o título do seu livro, né, porque eu vou pedir que você leia, olha o tamanho do título, vai lá. É, o título acabou ficando um pouco grande, né, às vezes os trabalhos acadêmicos acabam ficando com títulos um pouco grandes. A gente tem que explicar, mas não sei se explica alguma coisa. O título é Generalização da Periodicidade, um estudo sobre apostrofe e cisreflexion de Henri Pousser. Bem, agora a gente tem que explicar um pouco o título, né? É, agora tem que explicar um pouco o que é um pouco essa obra, né, e o livro do próprio Henri, que talvez as pessoas em geral não saibam exatamente quem é. Bem, é uma dissertação que fala sobre música, né, primeiro isso. O Henri Pousser é um compositor belga, né, daquela geração que vem dos anos 50, vindo para os anos 60, né, que trabalha com essa ideia de música contemporânea. E ele tem uma obra, né, estou explicando parte a parte o título, um pouco de trás para frente. Quem é o Henri Pousser, né, é um compositor belga. Ele escreveu uma obra para piano, que chama Apostrofe e cisreflexion, partindo de um conceito que ele tem, que é da periodicidade generalizada. Você fala, nossa, né, mas é sobre música, o que é periodicidade, o que é isso que tem a ver com música, né? Talvez seja um pouco estranho, né, o que é interessante é que a periodicidade é um conceito que dá conta de diversos fenômenos da música, né, que a gente, assim, a uma primeira ouvida parecem muito diferentes. Por exemplo, a ideia de ritmo ou de notas, de harmonia, de melodia, parecem, ah, o ritmo é uma coisa, a melodia é outra. Não, são fenômenos periódicos que ocorrem, digamos, em faixas de frequência diferentes. Então, a ideia dele é que essa ideia de periodicidade, né, essa ideia de algo que ocorre periodicamente, ele ocorre tanto no ritmo quanto nas notas, nas alturas. Então, ele tenta, de uma certa forma, fazer uma teoria que abarque todos os aspectos da música. E é bem interessante porque ele vai associar, digamos, o microscópico, que seria as formas de onda do som, por exemplo, a composição musical, né, as curvas e tal que você gera numa composição musical como uma interação entre essas ondas sonoras. Por isso que ele fala dessa periodicidade generalizada, pegar essa coisa bem física do som mesmo, das ondas sonoras, e transportar isso para o geral da composição. Você escolheu esse assunto por quê? Eu escolhi esse assunto por quê? É um caminho até curioso, porque, enfim, eu sou compositor, fiz o bacharelado em composição, na Unesp mesmo, e uma das grandes questões pessoais minhas era como lidar com o ritmo na composição contemporânea, na música de concerto contemporânea. E esse, o Henri Pusser, ele é um cara que ele vai exatamente criticar, refletir sobre algumas questões da música contemporânea, que evita muito a questão do ritmo. Então, é uma música muito arrítmica, assimétrica, aperiódica, e ele tenta levar isso, digamos, para o lado mais propositivo. E aí ele começa a trabalhar com essa ideia de periodicidade. Aí eu achei que, nesse caminho da periodicidade, seria um jeito bem mais genérico e amplo até de trabalhar com essa questão do tempo, do ritmo, da frequência, enfim. Me parecia um conceito bem interessante para perpassar uma série de questões que eu tinha no meu próprio trabalho pessoal como compositor. Agora eu vou fazer algo muito mais aberto, muito mais democrático. Então, eu vou te dar as duas frases. Você leia em voz alta as duas frases e escolha a que você gostar mais. Para não dizerem que eu estou indicando a frase. Não, pode indicar. Não, não, não. Você é do Iá, do Iá, eu fiz meu mestrado lá também. Temos que ter essa pluralidade, acima de tudo. Então, é uma frase do Vitor Hugo, a outra não me lembro. Eu também não conheço essa pessoa. Quando se destrói um velho preconceito, sente-se a necessidade de uma nova virtude. Essa é a madame de Istael, que, aliás, é o nome da minha cunhada. Vamos aproveitar, Istael, a minha cunhada, para mandar um beijinho. Beijinho em que câmera, meninas? É um beijinho para a minha cunhada, que chama Istael. E a outra frase? Muito bom. A outra frase seria... Vamos lá. A tolerância é a melhor das religiões. Uau! É interessante. Uma fala de destruir um velho preconceito e a outra fala de tolerância. No fim, estamos falando de coisas parecidas. Bem, talvez... Como eu relaciono isso com o meu trabalho? Exatamente, esse é o desafio, essa brincadeira. A questão mais incrível. Enquanto ele pensa, você vai ter que 15 segundos que eu vou enrolar. 15 segundos para você pensar. Enquanto isso, você pode fazer o quê? O seu download onde? Culturaacademica.com.br. E agora você já ganhou 15 segundos para fazer uma reflexão brilhante, que os orientadores do IA vão ficar todos felizes. Muito bom. Se a gente pensar nessa questão de tolerância, de velhos preconceitos, é muito interessante quando a gente está trabalhando a música, não do ponto de vista daquilo que é extremamente conhecido e rebatido pelas músicas mercadológicas que estão aí na mídia, que estão sempre falando mais do mesmo. Quando a gente vai para uma pesquisa que traz outros pontos de vista, por exemplo, aqui eu estou trazendo uma teoria de um compositor que é muito pouco estudado no Brasil. Trazer esses outros pontos de vista é muito importante para essa nossa questão de abandonar velhos preconceitos, ter a tolerância com outros pontos de vista que nem sempre são aqueles que são os do senso comum. Afinal, a pesquisa serve para isso, para a gente sair um pouco desse senso comum e ir mais além nos nossos assuntos. Perfeito. Todo o pessoal do IA se orgulhou da resposta dele. Não foi legal? Deu tudo certo. Então, falamos sim. Alguém falou sim. Eu gostei. Obrigado. Sim. Estou orgulhoso. Tudo bem. Podemos continuar. Está aprovado. Está aprovado. Fica tranquilo, Aronofo. Então, conversamos com o Rodolfo Augusto Daniel Vaz Valente sobre a generalização. É presente. Pode ser Rodolfo Valente mesmo. Rodolfo Valente. Fica melhor para compositor. É, Maristela, fique tranquilo. Eu sei que nós temos um break daqui a pouquinho. A gente só enrolar um pouco para o pessoal fazer download. culturaacadêmica.com.br Dois asinhos, um casal apaixonado. Falamos, então, com o Rodolfo Valente sobre generalização da periodicidade. Aí, está vendo? A Maristela não deixou nem vocês baterem palmas. Vamos levar. Vamos lá. Obrigado.